E isso representa também algumas pessoas invisíveis ali no Carnaval, como os vendedores ambulantes, os corbeiros, os catadores de lata. Então, invisível também, se colocando aí como o que acontece de invisível ali no Carnaval e todas as suas relações. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou a Alessandra Bastos e conversei com o músico Roberto Barreto, o Beto, guitarrista da banda Baiana Sistem, sobre o documentário Manifestação Carnaval do Invisível, que acabou de ser lançado e aborda a ausência do Carnaval de Salvador nestes dois anos de pandemia. Vamos ouvir? Beto, formada em 2009, já são 13 anos de estrada. Com o primeiro disco Baiana Sistem, o grupo foi impulsionado para os principais palcos do país. No ano seguinte, veio no Carnaval o trio elétrico Baiana Sistem e Convidados. Essa dançante mistura de ritmos, reggae, guitarra, percussão, brasilidade, talvez seja aí a principal marca da banda. É possível, Beto, definir o que seja o som da Baiana Sistem? Ah, tá, isso é uma coisa que vem desde o início da gente, é uma, essa pergunta, e é difícil para a gente conseguir definir. Tinha um período que a gente respondia, você perguntava assim, ah, o som de vocês é samba reggae, a gente dizia, é também. Ah, ele é frevo, a gente é também. É reggae? Também. É pagode? Também. Porque, na verdade, a gente parte de muitos, vamos dizer assim, de células, matrizes, assim, percussivas aqui, afro-baianas, muito fortes, muito influentes para a gente. E a gente lida com muitas outras referências. Então, o som, como originalmente, né, o Baiana Sistem vem dessa ideia de baiana, que é a guitarra baiana, com o Sound Sistem, e o Sound Sistem tem muito essa característica, né, de ter ali bases, né, os ridins que chamam, onde as pessoas cantam, improvisam e tem muitas coisas ali. Então, a gente tinha essas células, que, ritmicamente, tinham variações disso, e a gente improvisa, canta e compõe. Então, a baiana vem, ao longo desse tempo, fazendo isso como experiências. Muitas músicas que estão ali nesse primeiro disco que você fala, de 2009, quando surge, que ao vivo iam se transformando em outras coisas, e aí vira o segundo disco, e as coisas vão caminhando assim. Então, a gente passeia por muitas coisas e é difícil definir como uma coisa só, mas eu acho que a experiência, talvez, seja essa a melhor definição. O Baiana inovou, na verdade, o que hoje é uma tendência da música, né, porque antes a gente tinha na música, a música brasileira muito dividida em grupos, né, ou é rock, ou é sertanejo, ou é isso, né, e hoje em dia a gente vive uma grande mistura mesmo de ritmos, né. É verdade, é verdade. Eu acho que essa possibilidade também de produzir de várias formas, né, e justamente as pessoas estarem trocando mais informações, isso permite que as coisas aconteçam, que transitem mais. O nome da banda me remete tanto à guitarra baiana, quanto às festas, né, e à cultura do Sound System, que foram aí se alastrando pelo mundo e que chegaram no Brasil. É essa a origem do nome? É, o nome vem de guitarra baiana com o Sound System, né, que são esses sistemas de sons jabaicanos que deram origem a uma série de coisas, assim, onde as pessoas cantavam, improvisavam, instrumentistas também gravavam em cima de bases, e isso tem muito a ver, a gente percebeu que tem muito a ver com coisas aqui, de como acontecem nas festas de largo aqui em Salvador, como aconteceu nos blocos afros, onde você tinha bases de percussão e vários cantores cantavam, improvisavam e estavam em cima daquelas bases e as bases caminhavam por ritmos, uma hora tinha uma coisa mais de samba, uma hora mais samba reggae, uma hora mais um merengue, Então o nome vem disso e com essa referência forte do carnaval ali, desde sempre, como uma expressão popular mais do que como uma festa, sabe, uma coisa ali onde muitas expressões acontecem, muitos ritmos estão presentes, então isso é uma referência muito presente no nosso som. E só pra explicar pros ouvintes que não conhecem a cultura Sound System, são festas de reggae jamaicanas onde a galera disputa a potência de som, né, com caixas de som empilhadas uma em cima da outra, juntamente também com as batalhas entre MCs, né, e essas festas começaram na Jamaica e aí cresceram pra Europa, Estados Unidos e chegaram aqui. Exatamente, também na América Central isso é muito presente, no norte do Brasil que acaba virando aparelhagens, então tem muito essa coisa, é muito presente nessa coisa da diáspora, né, essa coisa do som, e a gente percebeu que aqui a gente fez uma analogia com os trilhos elétricos, como uma espécie de Sound System em ambulantes, né, os trilhos elétricos se deslocam e eles são sistemas de som realmente que estão caminhando, e no nosso caso eu tinha esse diálogo com muitas coisas rítmicas, que foi uma coisa muito importante aqui no Carnaval, a matriz africana percursiva. A gente já tinha uma espécie de Sound System brasileiro, né, que são os trilhos, né. E aí falando em trio, Beto, e falando um pouquinho também da guitarra baiana, vocês fizeram um show no Carnaval Baiano com o tema guitarra baiana e tiveram como convidado aí o grande Pepeu Gomes, né, a guitarra baiana que foi inventada ainda na década de 40, né, por Dodô e Osmar, conta um pouquinho pra gente, principalmente pros ouvintes não baianos, o que que é a guitarra baiana, né, o que que foi ali nos anos 40, como é que ela foi criada, mas também como é o instrumento hoje? Bom, a guitarra baiana, ele é um instrumento criado ali, como você falou, nos anos 40, né, como uma espécie de, um cavaquinho elétrico, mas com afinação de bandolim, então ele é um bandolim elétrico que depois foi dado esse nome de guitarra baiana e que basicamente ele deu origem ao trio elétrico, assim, resumidamente, ele, com a criação ali de Dodô, que era eletrotécnico, que criou esse instrumento sólido, que não existia na época, primeira guitarra no Brasil, vamos dizer assim, e que a partir daí ele saiu no carro, tentando reproduzir o que Osmar tinha visto aqui nas ruas com a orquestra de frego pernambucana, que tinha estado aqui no carnaval do ano anterior. Então, a partir daí, desse instrumento, se desenvolve uma linguagem mesmo, uma linguagem, um repertório próprio, com muita influência ali de frego, de chorinho, de música clássica, de música brasileira, de maneira geral, que eram tocadas nesse trio elétrico através do instrumento de guitarra baiana. Então, isso foi se desenvolvendo, muito através ali de Armandinho, Haroldo, do trio elétrico de Osmar, e depois muitas outras pessoas que contribuíram, como o Pepeu, que você falou aí dos Novos Baianos, que utilizava, no trio elétrico dos Novos Baianos, que veio em seguida ali no meados da década de 70. Então, isso foi um... ele tem uma característica muito forte do trio elétrico, né? Quem ouvia o trio elétrico, que inicialmente era instrumental, ouvia essa sonoridade da guitarra baiana, que era uma coisa mais média ou aguda, e tinha uma coisa muito forte ali, com um repertório também bem variado, e que depois foi... quando chega ali no meados de 80 para 90, que começa a mudar um pouco, que entra aqui, as pessoas acabaram acontecendo com uma chemise, que tem a presença mais de cantores e tudo, ele ficou um pouco sumido, mas ele tem essa gênese do trio elétrico, e que também o trio elétrico incorporou depois a coisa mais grave e mais forte dos tambores, de alguma forma, indo para cima dos trilhos elétricos, através das coisas eletrônicas. Então, tem um diálogo aí, uma coisa que foi acontecendo simultaneamente. E hoje, Beto, qual a diferença da guitarra normal, a guitarra que a gente conhece, para a guitarra baiana, em termos de sonoridade? É, ela é menor como um bandolim, né? Então, ela é mais médio e aguda, e ela tem uma afinação de bandolim, então, a afinação dela é diferente. Então, ela é como se fosse, assim, para as pessoas entenderem, como um bandolim ou como um violino, é a mesma afinação. Então, ela tem uma coisa mais de solista, como uma voz, né? Então, a guitarra baiana, em muitos momentos, era a voz. Ela tocava as músicas cantadas de maneira instrumental, como uma voz. E mesmo depois que chegaram os cantores, né? Moraes Moreira, que foi o primeiro cantor de trio, ele sempre estabelecia essa comunicação com a guitarra, entendida como uma outra voz, ali dentro disso. Então, as próprias coisas do primeiro disco do Baiana, as experimentações que a gente faz, vai muito nesse caminho, de entender aquele instrumento como uma voz, de ter esse diálogo, nessa troca, numa construção, mais melódica até do que harmônica, é um instrumento que vai por esse caminho. Tem muita sarança ali do choro brasileiro, do frevo e do samba. E de Salvador para o mundo, né? Vocês ganharam visibilidade internacional com a música PlaySom, que foi parte da trilha sonora do jogo eletrônico da FIFA. E aí, vocês fizeram shows na China, Japão, Estados Unidos. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, como é que é levar a sonoridade brasileira a outros países? Olha, isso foi uma coisa engraçada, o que aconteceu desde o primeiro ano do Baiana. A gente, já no primeiro ano, a gente fez uma turnê internacional e a gente fez alguns shows na China, juntamente com o Ilé Aê, que é um bloco afro, um primeiro bloco afro, daqui da Bahia, do Brasil, consequentemente, e de uma importância incrível. Então, a gente viajou junto com o Ilé Aê, fazendo uma turnê ali, fazendo alguns shows na China. E a partir daí, fizemos vários outros anos. Fizemos, como você falou, Japão, França, Rússia, Estados Unidos e tudo. Então, a gente percebia que existia esse interesse, assim como eles percebiam uma ligação muito grande com a raiz daqui, com os nossos signos, né? Tanto sonoramente como visualmente. É muito presente isso no Grupo Baiana. É muito audiovisual desde o seu início. É muito presente nos shows ali, nas imagens que são projetadas, nos figurinos, nas referências que estão ali no palco. Então, as pessoas percebiam isso. E também a gente, através das coisas ali, dos bits eletrônicos e das influências que começam a ser trocadas de maneira mais fácil, né? Com o que vem sendo produzido no mundo. As pessoas começavam a perceber esse diálogo com o que estava sendo produzido em outros lugares, mas com uma ligação muito grande com a nossa essência aqui, com a nossa festa de rua, com os nossos sound system, com os nossos cantores, sambadores e rimadores, com os instrumentistas. Então, as pessoas percebiam isso. E eu acho que isso talvez causasse essa curiosidade de entender e de se aprofundar mais naquilo. E aí, dentro disso, a gente sempre tentou, viajando, mostrar isso de uma maneira muito clara, sabe? Assim, sem ter medo de ter essas referências, de sempre reverenciar os mestres, sempre reverenciar essa história, que, na verdade, o que estava soando ali como uma novidade, na verdade, era só uma reorganização de coisas que já existiam. A gente estava falando ali de Igexá, de Samba Reggae, de Samba Duro, de coisas tradicionais que já estavam, mas que não eram ditas nem mostradas dessa forma. Então, eu acho que isso faz com que, fora do Brasil, isso tenha um impacto. Agora, vamos falar um pouquinho, então, do documentário que, essa semana, pessoal, o Baiana System estreou no canal da Amazon Music, no YouTube, o documentário Manifestação Carnaval do Invisível, de 22 minutos, que aborda a ausência do Carnaval de Salvador nestes dois anos de pandemia e necessidade de maior isolamento social. Na perspectiva da personagem Invisível, o documentário analisa a importância do Carnaval. O que significa para nós, Beto, enquanto sociedade, enquanto indivíduos também grupais, a ocupação dos espaços, a cultura, de que forma a pandemia, a necessidade de isolamento, abriu uma lacuna para a gente pensar, e mais do que isso, sentir, né? O que essa ausência significa? É verdade, isso foi muito o que a gente sentia, né? A gente parou ali em 2020, num carnaval muito forte do Baiana System, em cima do Nave Pirata, que é o nosso treo elétrico, a gente fez alguns shows aqui em Salvador, e uma saída muito forte em São Paulo, muito emblemática ali no último dia, e depois disso a gente parou, todos nós, né? O mundo parou e foi pego de surpresa com isso, então isso ficou ali ecoando, esse silêncio, aí no ano seguinte, que foi 2021, a gente lançou na sexta-feira de Carnaval, a primeira parte do nosso disco, que é um disco chamado Oxi, Axé e Chu, e a primeira parte foi justamente o Nave Pirata, que era onde a gente estava quando parou, e é o nome do nosso treo elétrico, e tem essa ligação e meio esse questionamento ali do Carnaval, né? E o Carnaval, principalmente para nós aqui, né? Nós aqui da Bahia, acredito que também em Pernambuco, no Rio de Janeiro, tem isso muito dessa forma, que é a importância do Carnaval na própria estruturação da cidade e do povo, né? Da formação como povo, porque tem uma ligação muito grande com a nossa formação, com os diversos povos que vieram da África e ficaram nesse centro urbano muito forte aqui de Salvador e do Recôncavo, e como desde o início já era uma luta ali por espaços, por ocupações, por enfrentamentos, né? Por poder de não poder, por quem tinha acesso a determinadas coisas, muito ligada à coisa da religião de matriz afro-brasileira, aos candombléis indo para a rua, aos batutas estando na rua, isso aconteceu também no Rio de Janeiro, com muitos dos baianos que foram, e início das escolas de samba. Então, isso, essa experiência social, que é o Carnaval mais do que é uma festa, nos diz muito enquanto povo, né? O que aquelas expressões, o que aquelas ocupações de espaço fizeram. Então, é uma pergunta que fica sempre no ar, né? No primeiro disco nosso, a gente tem uma música que tem essa pergunta, até uma música instrumental, chamada Fê no Foguete, que tem essa pergunta, o que serão os futuros carnavais? Então, essa pergunta sempre ficou, ali todo ano fazendo sentido, e quando parou, que fez esse primeiro silêncio, fez mais sentido ainda. Então, agora, esse ano, quando a gente percebeu que não ia ter carnaval de novo, e a gente já vinha falando, e escrevendo, como eu te falei, como o Baiano é muito audiovisual, e possibilidades de séries, ou de mini documentários, sobre esse, como serão os futuros carnavais, a gente percebeu uma necessidade de fazer um manifesto. Esse doc tem um nome, por isso, é Manifestação Carnaval do Invisível. O Invisível, no caso, é um personagem do Baiano, é meio aquela máscara que as pessoas conhecem, aquele personagem invisível. Também já foi um clipe de uma música, já foi o tema de um carnaval, né? E isso representa também algumas pessoas invisíveis ali no carnaval, como os vendedores ambulantes, os cordeiros, os catadores de lata. Então, é uma provocação que fala tanto da história e da ancestralidade do carnaval e da importância, como dessa invisibilidade e da coisa lúdica que tem ali dentro do carnaval. Esse invisível também se colocando aí como o que acontece de invisível ali no carnaval e todas as suas relações. Além do Invisível, da ocupação dos espaços, da importância do carnaval, da cultura, o documentário, ele traz também uma outra reflexão que é o silêncio, né? De que forma a representação do silêncio abre novos caminhos? O que foi para você, o que foi a sua experiência, a sua vida nesse processo de isolamento, principalmente como artista mesmo, a vivência de talvez um silêncio maior, de que forma isso refletiu, seja na sua arte, seja na sua visão de mundo? Eu acho que a gente veio relacionamento de todos nós aprendendo um pouco como lidar com isso, né? Essa coisa do não carnaval para a gente é muito, muito impactante, né? Porque enquanto você, mesmo com todas essas questões que eu falei aqui que você tem sobre o carnaval, quando você ficava perto do carnaval, você já começava a falar do próprio carnaval, né? Quando a gente vê as pessoas que têm uma ligação muito forte com o carnaval, como aqui, por exemplo, os blocos afros, a Forchers, são todos grupos que têm uma importância social muito grande, que têm uma ligação com a comunidade, que trabalham o ano inteiro naquilo, que têm uma importância educacional. O carnaval tem um caráter educacional e formador muito grande. Então, esse silêncio faz perceber isso e grita isso ainda mais, né? Você vê que as pessoas que trabalham o ano inteiro para o carnaval. O carnaval é tipo um acontecimento de uma coisa que está presente ali ao longo do ano. Então, eu acho que, de alguma forma, todos nós sentimos esse impacto do não contato, no caso do Baiana. O não contato com o público é uma coisa que interfere diretamente na arte. A gente, por exemplo, não conseguiu fazer live durante esse período porque a gente não conseguia fazer um show e pensar esse show sem esse público e sem essa troca. Então, eu acho que, basicamente, o que acontece nos nossos shows tem muito a ver com o que acontece no carnaval, com essa troca. e eu acho que é, basicamente, entender isso, que é uma troca. A gente chegar nesse período de carnaval que é a sensação que a gente tem aqui, não sei como é para o resto do país, mas aqui é tipo que o ano não começa. Enquanto não passa o carnaval, o ano não começa. Então, mesmo que não está diretamente envolvido e é impactado por isso. Então, eu percebo que o carnaval também tem essa função de a gente refletir sobre como isso impacta em nossa sociedade. Eu acho que muda essa é a nossa relação com a arte, da maneira de fazer e de como você precisa dessa troca para que as coisas aconteçam. Muitas vezes a gente olha para a cultura como algo que não é de primeira necessidade. E eu acho que a pandemia nos ajudou muito a enxergar a nossa necessidade cultural, a nossa necessidade de grupo. Tudo que a gente olha para a pandemia é aumento de casos de depressão, de suicídio ou de ansiedade, o quanto a ausência social, a ausência também da cultura, da música, do estar com outras pessoas no ambiente social, o quanto isso é necessário na nossa saúde e na nossa vida. É verdade. E outra coisa que a gente também falou muito ali no meio da pandemia foi que as pessoas assistiram muito mais, ouviram mais música, assistiram mais documentários, assistiram mais filmes, com a necessidade justamente de compensar isso. Então, se explicitou ainda mais isso que você falou, dessa necessidade, dessa primeira necessidade da cultura, que ela é realmente formadora. E quando você ataca isso, como vem sendo atacada no país, quando você tenta relativizar isso, colocar como algo secundário, você percebe isso nas pessoas, na reação das pessoas, nesses sentimentos confusos que as pessoas começam a ter, justamente porque ela provoca, ela faz sair do lugar, ela faz a gente se entender como povo, talvez a música brasileira seja uma das coisas fora do Brasil, como a gente tinha falado, a música brasileira seja uma das coisas que mais nos traz identidade como povo, que mais nos dá respeito, mais do que qualquer coisa. Ninguém é respeitado fora do Brasil por política, por exemplo, e sim por música e por arte. Vocês chegaram a fazer live, Beto? Vocês fizeram algum show à distância? Não, não. Justamente isso que eu te falei. A gente fez uma coisa específica para um game, para Riot, que já tinha usado uma música nossa no lançamento, é um game chamado Valorant, que a personagem, a heroína, é uma baiana, e aí, por conta disso, usaram a música nossa só para ser PDD, e aí, quando fez um ano desse jogo, ano passado, eles nos convidaram para a gente fazer como se fosse um show dentro do game, né? E aí foi montado um cenário virtual e a gente fez um show de meia hora dentro do game. Então, não foi uma live, não foi transmitida, foi gravada e editada para ser colocado dentro do game. Mas como live, como show, justamente a gente não conseguiu achar esse formato para o baiano fazer. Semana passada eu estava conversando com a Josiara e outras artistas já falaram mesmo também a dificuldade que foi de fazer live em relação à frieza, né? A não ter o calor humano, né? É, é, exatamente. Eu acho que é justamente essa base ali, né, do teatro, da música, da dança, do que que seja. Se você não tem essa troca já direta, é como se aquilo, é como não, aquilo é parte do espetáculo, aquilo é parte da troca. Se você não tem a pessoa assistindo, se você não tem a troca, se você não tem a resposta, aquilo não, é como se aquilo não se completasse, aquilo vira outra coisa. A gente aí, no caso, gravou um disco durante a pandemia, e até o processo de gravação, composição e criação do disco foi difícil, foi novo, foi desafiador, porque a gente não estava se encontrando, não estava tocando junto, não se via no estúdio. A ideia acontece de outra forma, né? Diferente quando você está ali que a pessoa canta uma coisa que você toca, que tem a troca já direta ali. Aí quando você está em casa que você grava uma coisa e manda, já é diferente, né? Beto, vocês estão nas redes sociais, estão nos streamings, o documentário de vocês, Manifestação, Carnaval do Invisível, está no canal da Amazon Music no YouTube, deixa um convite aí para quem quer ouvir vocês, para quem quer assistir o documentário. É isso, a gente está, todos os nossos discos, as nossas símbolas, as nossas lançamentos, estão nas plataformas, todas as plataformas que todos nós estamos nesse momento, né? Temos quatro discos de, vamos dizer assim, de carreira e mais um disco ao vivo com o Gil e mais um disco de dub e mais alguns singles que estão nas plataformas, alguns clipes também que estão no canal do Baiana e temos agora, nessa semana, foi como foi lançado esse manifesto, um caráter de um manifesto, que é a manifestação Carnaval do Invisível, que a gente fala muito da nossa história, mostra muito dos documentos, dos arquivos e se questiona esse Carnaval do Invisível, então convida todo mundo para assistir lá no canal da Amazon Music, manifestação Carnaval do Invisível. Beto, muitíssimo obrigada pela entrevista, o Sartor aqui da rádio está mandando um grande abraço para você, e foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Tá bom, manda um beijão para ele também aí, prazer também falar com vocês e até a próxima. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau. 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 Tchau.